Música Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim No vídeo de hoje eu vim te trazer uma receita aqui De uma sobremesa pra você comer geladinha nesse ano novo E pessoal, faz essa sobremesa pro ano novo Pro Réveillon que vai ser sucesso Essa sobremesa de maracujá fica muito gostosa E hoje eu vim trazer ela super diferenciada Colocando uma geleia de maracujá por cima, pessoal Ou melhor, uma calda, né? Preparei a geleia aqui Só que eu tirei a sementinha Deixei pouquinha sementinha de nada E deixei apenas a calda mesma da geleia E fica deliciosa, bem azedinha Pra você que ama maracujá Essa sobremesa aí de ano novo vai ser sucesso garantido Façam aí na casa de vocês, tá pessoal? E eu espero que seja um sucesso garantido Sobremesa não fique enjoativa Fica muito gostosa mesmo Você vai querer comer vários potinhos Fiz a versão individual E vai ter mais informações ao longo do vídeo E se quiser saber como que eu fiz a minha sobremesa De maracujá nos potinhos Vem comigo No copo do liquidificador Pra gente fazer a nossa sobremesa nos potinhos Eu vou colocar aqui, olha Duas caixinhas de creme de leite Cada caixinha minha tem 200 gramas No total 400 gramas de creme de leite Pessoal, a receita vai estar escrita aqui, ó Abaixo na descrição certinha pra vocês Já vou colocar aqui também Uma caixinha de 395 gramas De leite condensado Vai colocando todo o leite condensado No copo do liquidificador Vamos fazer uma mousse bem cremosa Já vamos colocar aqui também Um pacotinho de suco em pó No sabor maracujá Ó pessoal, tô utilizando esse de 15 gramas Tá? Agora é só bater tudo muito bem Até ficar tudo bem homogêneo Vou bater ali e já volto aqui com vocês A nossa mousse de liquidificador ficou assim, ó Bem cremosa, pessoal Ó, fiz aqui uma receita, tá? E olha a cremosidade que ela fica Agora é só passar pros potinhos Aqui eu vou utilizar esses potinhos plásticos E esses potinhos, pessoal Tem 140ml cada potinho, tá? Sei que vocês sempre me perguntam aí nos comentários Esses potinhos acompanham a tampinha também 140ml Você pode utilizar também aí a marca da sua preferência Eu coloquei vários aqui na minha mesa Mas eu vou encher a quantidade que minha receita der, tá? Eu não sei se vai dar 3 ou 4 potinhos dessa receita Lembrando que eu fiz uma receita pequena, tá pessoal? Com uma caixinha de leite condensado Duas cremes de leite e um suco em pó Não sei quanto vai me render Mas já já eu falo pra vocês Vamos pegar a batida do liquidificador E jogar aqui por cima, olha Nos potinhos Então vamos encher aqui os potinhos Lembrando de deixar um espacinho Pra gente vir depois com uma caldinha aqui, pessoal Ó Vamos enchendo todos os copinhos E deixa um espaço Pra gente decorar depois a nossa sobremesa A sobremesa fica muito gostosa Vocês precisam fazer na casa de vocês Estiverem buscando uma sobremesa de final de ano aí, ó Essa daqui é uma sobremesa perfeita Aqui, pessoal, tem uma geleinha de maracujá, ó Que eu fiz tipo uma geleia de maracujá Depois tirei só um pouco da semente E deixei só a calda mesmo, tá? Então aqui tem uma calda de maracujá O certo é falar, né? E vamos colocar por cima dessa nossa mousse Tá? Uma colher dessa calda Em cima de todos os potinhos E ó, fica muito gostosa mesmo, pessoal Essa sobremesa Essa calda de maracujá aqui dá todo sabor Pra nossa sobremesa Você mexe aí, ó Pra calda ficar em cima de toda a sobremesa no potinho Olha só Que delícia E essa sobremesa bem geladinha agora, né? Pra esse final de ano É sucesso garantido Uma sobremesa que fica bem docinha, mousse E essa geleinha bem azedinha Se você quiser prender essa geleinha Vou deixar a receita aqui na descrição escrita pra vocês Agora eu vou gelar por alguns minutinhos E já já volto aqui com o resultado pra vocês Aqui eu fiz a minha sobremesa em potinhos Mas claro que você pode fazer Em um recipiente bem grandão pra toda a sua família Como no final do ano toda a família aí tá tudo reunido Pode fazer também em uma travessa bem grandona Bem bonita essa sobremesa Através de vidro Ou em recipientes da sua preferência Aqui eu trouxe em potinhos, pessoal Mas claro que fica a seu critério Escolher o seu recipiente Aí o lugar que você quiser colocar ela, tá? Essa sobremesa aqui Como eu falei pra vocês Ela não fica enjoativa Se você estiver buscando uma sobremesa de ano novo Pro Réveillon Que não fica enjoativa Faz essa sobremesa aqui Eu mostro pra vocês o resultado, pessoal, dela Sem levar pra gelar Imagina ela gelada, né? Ela fica bem cremosa E se você levar pra gelar Ela fica mais firminha, sabe? Num ponto bem de mousse, firminha Fica muito gostosa E o melhor Sem gelatina Não precisa colocar gelatina Não precisa colocar amido, nada É só você colocar esses três ingredientes No liquidificador e bater E depois é só você deliciar Com essa sobremesa de maracujá Maracujá Ó, pessoal Nossa sobremesa aqui, ó Como que ficou Já vou mostrar pra vocês o resultado agora Sem levar pra gelar Pra você ver o resultado real Lembrando, se você quiser ela bem mais firminha Leva pra gelar Ela vai ficar muito mais firminha Então, ó Com a colher aqui, ó Eu vou pegar a nossa mousse Que tá super cremosa E olha isso daqui, pessoal Que delícia Façam aí na casa de vocês Que vai ser sucesso Pra vender, então É perfeita Essa mousse de maracujá Com geleia de maracujá Com caldo de maracujá Do jeito que você quiser chamar, tá pessoal É... Fica muito gostosa mesmo E facinho Pra você fazer aí pro seu ano novo Uma sobremesa que fica azedinha E docinha ao mesmo tempo Muito gostosa Então eu espero que vocês tenham gostado Da receita de hoje Curte, comenta, compartilha Já vai deixando aí Que você tá achando as receitas do canal E eu espero que vocês tenham gostado Da receita de hoje E que sobremesa deliciosa, pessoal Eu espero muito que vocês tenham gostado Tô muito feliz em trazer esses conteúdos Aqui pro seu final de ano E que vocês façam aí Que seja um sucesso Se estiver buscando uma sobremesa Bem facinha, sabe Rápido ali Pra hora da pressa Quando você quiser mais aproveitar E final de ano com sua família Faz essa sobremesa aí Que eu tenho certeza Que vai ser sucesso Chamo de mousse, né Essa sobremesa Com uma calda de maracujá Que ficou muito gostosa mesmo Comentem aqui O que vocês estão achando As receitas aqui do canal Tô gravando esse vídeo pra vocês agora Chegando várias notificações De vocês me elogiando Elogiando as receitas do canal Que Deus abençoe muito vocês, pessoal Vocês sempre são demais aqui comigo Sempre me dando cor Sempre incentivando, né Esse ano todo, né Foi um ano, graças a Deus Muito abençoado E vocês sempre esteve aqui comigo, né Que Deus abençoe muito vocês E que 2024 seja melhor ainda Com várias receitinhas maravilhosas aí Pra vocês, tá Com certeza eu vou trazer muito conteúdo legal E fiquem ligadinhos aí E fiquem ligadinhos aí no canal Porque eu tô postando O especial de final de ano aí O especial Receitas de ano novo Réveillon Fiquem ligadinhos que vai ter vídeo aí Nessa última semana do ano também E eu espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau